Atenção, 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 desculpa cortar a reportagem. Olha só essa imagem. Não é Ucrânia, não. Aqui, Avenida Paulista. Aqui, Avenida Paulista. Um prédio em chamas neste momento. A câmera de segurança da Record, que mostra a Avenida Paulista todos os dias, consegue registrar neste momento. E olha só, pela intensidade e pela cor da fumaça que a gente observa, muitas chamas no local. Tem um prédio na frente e a gente não consegue observar de onde estão vindo as chamas. É um incêndio de grandes proporções acontecendo neste momento na região da Avenida Paulista. Avenida Paulista, uma das principais avenidas de São Paulo, uma das principais avenidas do Brasil. E olha, e o topo, é bem no topo também, que a fumaça é preta, quando a fumaça é preta, realmente é o fogo que está se alastrando. E muito. E aí o que me chamava a atenção, agora que começou um pum vento, a fumaça está indo para a esquerda aqui do nosso vídeo. Mas a fumaça no começo, quando nós começamos a olhar o monitor aqui, ela estava direta, estava reta, reta, reta. O que será que está acontecendo ali, meu Deus? Olha, a Lorena está chegando no local, o helicóptero decolando novamente. Nosso helicóptero baixou para abastecer. Comandante Juan já está retornando. Vem para cá, por favor. Você consegue ver aqui, ó. Aqui dá para ver as chamas, ó. Ao lado é o prédio da Fiesp. Eu não consigo ter noção em que prédio que as chamas estão. Me parece que é o prédio ao lado, que é o prédio ao lado do prédio da Fiesp. Olha só, a imagem aproximada. O Duriel consegue aproximar a imagem. Nossa, mas é muito fogo, hein? Nossa, olha isso. É uma intensidade tremenda. Nossa equipe chegando no local, o nosso helicóptero já seguindo para lá. Aí a imagem, a imagem normal para você. Quando a gente estava fazendo o giro de imagens aqui para a gente chamar na sequência, a nossa equipe falou, opa, opa, está pegando fogo ali no prédio na Avenida Paulista. Essa é uma imagem ao vivo para você que acompanha o Balanço Herói nessa tarde. É um prédio no mínimo, no mínimo de 30 andares, 27, 30 andares ali, ó. Porque é incrível, é impressionante essa fumaça toda saindo do prédio. Mas nos últimos andares, o que será que é? É um prédio comercial, um prédio residencial? Porque tem prédio residencial ao lado, né? Na Paulista também tem, mas ao lado da Paulista, nas ruas Alameda Santos, por ali, tem prédio residencial. Na própria Paulista tem prédio residencial. A observação do Lombardi é interessante, porque não me parece que é o prédio da Fiesp. A gente não consegue movimentar um pouquinho essa câmera para baixo? Não sei se no joystick aí dá para a gente apontar a câmera um pouquinho para baixo para a gente tentar perceber a movimentação lá embaixo. Isso, perfeito, ó. Olha lá, ó. É do lado da Paulista, do lado direito? É na Paulista, sentido paraíso, sentido paraíso. Em frente, a gente está vendo ali o prédio da Fiesp. Me parece que é o prédio ao lado e a área já está interditada ali, ó. Não estou vendo o carro passando ali, ó. Dá para subir mais um pouquinho agora para a gente ver, então. Porque agora, aqui, ó. Do lado da Fiesp tem a Pamplona, né? Agora a gente vai voltar para a parte de cima. Isso, não tem problema fazer esse movimento. A gente está fazendo tudo ao vivo aqui. Mas é um incêndio de grandes proporções. A gente percebe ali, ó. Olha só. E a intensidade das chamas. Dá para ver as chamas no alto do prédio. É na parte de trás ali, viu, Gotino? Pode ser um prédio residencial, viu? Tem até um ali em ponto grande ali, ó. Isso, olha aí. A gente está fazendo a movimentação aqui, ó. Uma situação realmente bastante tensa. E a fumaça não para de sair, né? Esse quarteirão da Avenida Paulista já interditado ali. As chamas tomando conta da parte alta do prédio. O nosso helicóptero já seguindo para o local. E daqui a pouco a nossa repórter estará ao vivo lá de baixo. Vamos entrar em contato com o Corpo de Bombeiros. Vamos ver se o Palumbo fala com a gente, né? Porque chama a atenção. Será que conseguiram esvaziar o prédio? As pessoas que moram ou trabalham na parte alta desse edifício, elas conseguiram sair? Tudo isso ao vivo para você nesse começo de tarde de quinta-feira. Nós estamos no Balanço Geral, o jornalismo mais vivo da sua tarde, a revista eletrônica completa. E aí a gente viu essa imagem. Estava uma reportagem no ar. A gente cortou para justamente informar você sobre o que está acontecendo. E olha, tem chama. Dá para ver as chamas ali, ó, Gotino. Bem no topo tem chamas aqui, ó. Dá para ver as chamas no alto do prédio. A gente corta aqui para o telão, aqui para o Lombardi apontar para a gente, ó. Dá para ver aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó, exatamente, ó. Dá para ver as chamas aqui, ó. Meu Deus. Uma quantidade imensa de fumaça. E aí vai ser complicado para o Corpo de Bombeiros chegar nesse trecho. Tem que esvaziar o prédio. Agora, Marquinhos, tenta jogar para a gente no Google Maps aí a gente pegar esse prédio ao lado do prédio da Fiesp. O prédio da Fiesp é o prédio ao lado, é um prédio tradicional de São Paulo, que é a Federação das Indústrias de São Paulo. Do estado de São Paulo. Por isso que tem esse design, como diríamos assim. É um design que tem aqui. Isso, é um prédio diferente. Mas tem um prédio ao lado. E me parece que um incêndio atinge esse prédio ao lado. Olha só, a gente cortou agora para uma câmera próxima ali. Nesse trecho não está interditado. Nesse trecho que nós estamos vendo aí, mas as pessoas estão na esquina tentando entender o que aconteceu. Elas estão vendo o incêndio. Essa é uma câmera, Lombardi, que está depois do prédio. E as pessoas na esquina do lado direito, elas estão olhando para o prédio, elas estão observando o prédio em chamas. Uma outra pergunta. O que provocou esse incêndio? Algo que caiu nesse prédio ou um fogo que começou internamente? Mas aqui é o sentido, é sentido paraíso? Sentido paraíso. Sentido paraíso. Sentido paraíso. Essa parte interditada do lado direito, que agora me dá a impressão... É a Pamplona aí, não é? Carros não estão passando em frente ao prédio. Só os carros que estão vindo, olha só, da Pamplona. Olha lá. Tem carro que está passando, descendo a Pamplona. É. Mas em frente ao prédio, eu tenho a impressão de que não está passando o carro agora. E as pessoas estão na esquina tentando entender o que provocou este incêndio de grandes proporções neste prédio na Avenida Paulista, região central de São Paulo. Continua a fumaça. A fumaça continua cada vez mais. Agora ela... Mas olha, o começo do que nós começamos a acompanhar o incêndio, que chamava atenção, que a fumaça era reta. Reta, reta, reta. Aí não tinha vento. Agora está em frente. Isso, movimentou a câmera. Enche a tela com a câmera da esquerda, por favor, só para que as pessoas tenham uma noção exata. Está todo mundo olhando aqui. Olha só, a Avenida Interditada. Todo mundo olhando. E as pessoas paradas ali, polícia militar já na região. Os agentes da CET também. E possivelmente os trabalhadores do prédio, que desceram e estão observando agora o prédio em chamas. Vou dividir a tela novamente para você. Olha só, o prédio pegando fogo. O Duriel me informa aqui que seria o prédio Paulista 1. Edifício Paulista 1. É um prédio que fica bem em frente, bem ao lado do prédio da Fiesp. E fica mais ou menos ali na região do MASP, né? Não fica muito longe do Museu de Artes de São Paulo, mas do outro lado. Fica ao lado do Parque Trianon, exatamente. Olha só, viaturas do Corpo de Bombeiros chegando agora. É uma situação realmente muito delicada, porque ali é uma região de muito movimento. Os prédios têm muito prédio residencial e também comercial. E agora com a presença, né? Porque está voltando aos poucos, o trabalho presencial é muito... Olha, é uma situação super delicada essa, hein? Olha, eu vou pedir para o Duriel colocar a foto do prédio. É o prédio que fica bem ao lado realmente do prédio da Fiesp. Eu já estou buscando a imagem aqui para ele. Essa é a agilidade no jornalismo da repórter. São duas câmeras na Paulista. O nosso helicóptero chegando por cima. A nossa repórter... Não, não, isso. Pode tirar essa imagem desse... Isso, essa imagem. A Lorena Coutinho está chegando por baixo. Seria esse prédio do meio. Do meio. Olha só, esse prédio do meio. Major Palumbo está com a gente? Ótimo, então. Major Palumbo conversando conosco ao vivo. Chegou para você o chamado desse incêndio, Major? Boa tarde. Boa tarde para você, Goutinho. Infelizmente, sim. Nós temos um chamado para a Avenida Paulista, 1230. As equipes estão em deslocamento para o local. Não há, até o momento, informações de vítimas. O fogo, ele fala para a gente aqui no talão, Goutinho, que é no último andar. Então, a gente vai acompanhar daqui a pouquinho essa imagem de balanço geral. E vai ajudar, inclusive, o ponto de bombeiros aí para o envio de mais equipes e recursos que aconteçam sempre. Vamos lá, então. Major Palumbo, eu sei que tudo isso está caindo agora. Você está levantando a informação. Mas eu queria só confirmar. Avenida Paulista, 1230. Esse é o endereço? Esse é o endereço que nós temos do talão de ocorrências do momento. São 10 equipes do Corpo de Bombeiros. Nós temos as viaturas de autobomba com grande quantidade de água e também a operação que vai ser feita para a contenção do incêndio, Goutinho. Com certeza, toda a região vai ficar afetada. Então, a gente pede paciência para as pessoas que estejam por lá e principalmente aquelas que estejam no prédio ou no entorno que não se arrisquem, não cheguem perto. Este é o acesso liberado para que a equipe do Corpo de Bombeiros possa fazer os primeiros combates. Major, a pergunta mais importante de todas. O fogo começou. As pessoas conseguiram sair? Há registro de pessoas presas no prédio? Há registro de pessoas feridas? Ou até o momento, não? Goutinho, não temos a informação de pessoas feridas. E como a gente tem a primeira informação que o incêndio acontece no último andar, então logo quando tem um incêndio, a gente sabe dos procedimentos que as pessoas ali têm da evapuação, da retirada das pessoas do prédio pela escada de emergência, saindo pelo térreo e liberando ali o acesso para que as equipes do Corpo de Bombeiros possam chegar e fazer o combate, literalmente, no foco do incêndio, que por enquanto está lá no último andar do prédio. Nós temos neste momento duas imagens. Vou pedir para o Duriá colocar a terceira imagem. Do lado esquerdo, Major, nós temos a imagem da Avenida Paulista já interditada, os homens do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, os agentes da CT, todo mundo trabalhando nessa ocorrência. Do lado direito, a imagem, a terceira imagem, é a imagem do prédio ainda em chamas, com aquela fumaça que a gente percebe que ainda tem os focos de incêndio. E no meio, eu tenho a imagem da parte frontal do prédio, que me parece ser um prédio comercial. É isso mesmo? É um prédio comercial? Isso, Gortino. É um prédio comercial da Avenida Paulista. A gente sabe que ali existem os escritórios e também a problemática de ter ali material combustível por causa de papéis, por causa da estrutura de escritórios. Então, a informação boa é que nós não temos vítimas até o momento, mas que nós já temos 10 equipes do Corpo de Bombeiros. Eu estou acompanhando as imagens do Balanço Geral pelo Centro de Operações e a gente verifica também que as outras viaturas estão a caminho. Nesse momento, nós vamos ter que montar essa operação. A operação, a gente tira as pessoas lá de dentro. A principal equipe de bombeiros no momento é que a gente tira as pessoas para que não tenham nenhum ferido. Dessa forma, a gente vai subir pelas escadas, acessar o ponto do andar onde está pegando fogo, tentar controlar o fogo, Gortino. Não vamos permitir que ele passe para outros andares. Esse é o objetivo principal no momento. O Palombo, quem está falando é o Lombardi. Escuta, você está acompanhando as imagens, nós estamos dando as imagens com exclusividade aqui desde o começo. Essa fumaça preta, quer dizer, porque quando nós começamos tinha muita fumaça, mas ainda tem muita fumaça e nós vimos fogo. O que quer dizer essa fumaça preta no topo? Bom, Lombardi, a gente sabe que um incêndio desses, para ele se propagar com rapidez, é só a gente não ter um controle das chamas. E aí ele começa a passar de uma sala para outra sala, e dali para outro andar e assim por diante. E a gente sabe que nesses locais existem muitos materiais sintéticos, às vezes carpetes, às vezes quantidades de papel, de plástico, por causa de pastas. E isso faz esse efeito dessa fumaça preta. Então, quando a gente verifica a prevenção das equipes do Corpo de Bombeiros no local, que eles já chegaram, nós temos um posto bem próximo, as equipes aqui da SES já saíram em disparada pelo local do incêndio, nós temos aí um excelente tipo de resposta desde o acionamento, até ali 13h20, e nós chegamos lá 13h23 já no local, já tínhamos equipes ali prestando o primeiro atendimento, tirando as pessoas. Então, a gente vai verificar essa condição do atendimento em relação até à coloração dessa fumaça, Lombardi e Botino. E ela ficando mais clara ou diminuindo, quer dizer que as equipes já estão lá dentro, fazendo combate. Daqui a pouco a gente vai ver já a informação do que acontece lá e de como o fogo está em relação ali à sua propagação e a possibilidade que a gente tem ali de envio de mais equipes, para que a gente possa deixar mais para frente, quem sabe, rapidamente, o local em segurança. Major, eu agradeço a sua participação, vou liberar o Major, até para buscar mais informações. Daqui a pouco a gente faz um novo contato para a gente atualizar, tá bom? Um abraço, Betinho, enquanto os governos da exposição.